Em nosso desejo de conhecer o Salvador, não consigo expressar o quão importante é ler Suas palavras e estudar as Escrituras diariamente. Não dá para contar quantas vezes, ao abrir as Escrituras e ler sobre algo que parecia não ter conexão com outra coisa, de repente, os pensamentos e as impressões jorravam em minha mente e meu espírito, ajudando-me a entender algo em que eu nem estava pensando. O Senhor usa as Escrituras para falar conosco. Nas ilustrações do capítulo 4, destacamos duas histórias que são minhas favoritas. A primeira, como conhecem, é a história de Néfi, construindo um navio. Muitas vezes, quando eu estava em uma situação difícil, precisando da força do Senhor, eu li estas palavras. Se Deus me tivesse ordenado que fizesse todas as coisas, poderia fazê-las. Se Ele me ordenasse que dissesse a esta água, converte-te em terra, ela se converteria. E se eu o dissesse, assim seria feito. Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? Por que Ele não poderia nos ajudar a deixar de lado algumas inclinações desagradáveis, coisas que não gostamos em nosso comportamento, e nos ajudar a ser uma pessoa melhor? Ele pode. Gosto muito também da história sobre o povo de Amon. Imagine o quão pecadores eram eles. E como o Senhor retirou o pecado deles. Amo estas palavras. E agradeço também a meu Deus. Este é o Rei falando. Sim, meu grande Deus, por haver-nos permitido que nos arrependêssemos dessas coisas, e também por haver-nos perdoado nossos inúmeros pecados e os assassinatos que temos cometido, e por ter-nos aliviado o coração da culpa pelos méritos de Seu Filho. Preço-lhes meu testemunho de que o Filho de Deus tem poder para tirar a culpa de nosso coração. Já senti isso, e prometo isso a vocês.